Porque agora é hora de ir direto para o Rio Grande do Norte. Pois é, o Márcio teve a oportunidade de fazer um mergulho, gente, com cinco tubarões. Essa é uma das opções de passeios que Natal oferece aos seus visitantes. E é o que? É mais um embarque imediato? Que você é o nosso convidado a partir de agora. Vamos lá. Hoje a gente pega a estrada com destino à Cidade do Sol, Natal, no Rio Grande do Norte. Saindo de Maceió de carro, siga a BR-101. Até lá são cerca de 600 quilômetros. É preciso de exposição, mas a viagem é relativamente tranquila. Porque em vários trechos, a rodovia já foi duplicada. Nós estamos em Natal, aqui no Aquário, para fazer uma visita nesse local que é um dos mais visitados aqui na região, por turistas vindos do mundo inteiro. E claro que você é o nosso convidado, porque o nosso embarque é agora, imediato. Vamos lá. O Aquário de Natal fica na Praia de Redinha. Aqui o visitante encontra macacos e cobras, jacarés, pinguins e, claro, várias espécies de peixe. É quase um zoológico. A gente recebe os turistas que vêm até o Aquário. Fazemos um monitoramento com eles na parte aquática e na parte do mini zoológico, né, que funciona depois da parte aquática. Também recebemos escolas que são feitas agendamentos. Eles vêm até aqui, recebem também o monitoramento e, após o monitoramento, eles recebem uma palestra sobre educação ambiental, concentração ambiental e sustentabilidade. Eu tenho uma família quando eu ando na Praia de Santos e eu me formei como biólogo em Santos. E já era estagiário do Aquário de Santos. Então, deu a base pra gente vir aqui pro Nordeste e montar aqui esse aquário aqui no Rio do Norte. Samia é veterinária do Aquário aqui em Natal. Ela explica pra gente quais são os cuidados básicos que os animais daqui precisam ter. Todos os animais são passados por uma vermifugação. Quando chegam os animais passam por uma quarentena, tá, que a gente observa a qualidade de vida deles, se eles estão adaptados, se eles estão próprios pra entrar no aquário junto com os outros. E a gente observa os parâmetros de alimentação, excremento, tudo isso, pra trazer. Sem contar com os animais silvestres, como tem os macacos aqui atrás, que a gente recebe do IBAMA, da Polícia Ambiental, do Corpo de Bombeiros, que a gente faz uma triagem pra saber se o animal tá apto ou não a voltar à soltura e faz o tratamento devido. Tubarãozinho ali meio assustador pra colocar a mão, né? Tubarão lixa. Mas vários bichos interessantes aqui, sim. Tartarogo, jacarés aí, bem legal. Não é só passar a mão no tubarão, não. Ali na frente tem um tanque que você também pode mergulhar com ele. Não, não, mas pode deixar só passar a mão por enquanto. Tem a mão, passei lá. Não, não, deixa quieto isso daí. Bom, até aqui fizemos algo normal no aquário. Há 15 anos, turistas do mundo inteiro visitam o aquário aqui de Natal em busca de algo que muita gente não tem coragem de fazer. E é uma coisa bastante inusitada, ou seja, mergulhar nesse tanque aqui com tubarões. Você já pensou em passar a mão nesse tubarão e mergulhar com vários deles? É, estou prestes a passar por um momento único. Mergulhar com cinco tubarões lixa, sendo quatro fêmeas e um macho. E todos com pouco mais de dois metros de comprimento. A gente recebeu o convite do aquário, a Natal Divers, pra fazer uma parceria com eles, pra estar mergulhando aqui com os turistas. Quem é de coragem, ou até quem não é, né? Tem a curiosidade e acaba querendo mergulhar. Quando vem mergulhando, quer mergulhar também. Mas é uma aventura bem legal. Que aventura, hein? É, que aventura. Existe uma preparação pra quem decide justamente mergulhar com eles? Porque a gente olha assim, é um tubarão. Então, e aí? Pode mergulhar tranquilo ou não? Tranquilo, tranquilo. Criança a partir de 10 anos pode fazer o mergulho. Uma semana dessa mergulhou uma senhora de 73 anos. Isso saiu super bem, né? Então, não tem idade. Ah, tem a partir de 10 anos, né? Então, vamos lá. Roupa de mergulho, pés de pato, máscara, respirador. E ainda, orientações da estrutura sobre o funcionamento do cilindro de oxigênio, o significado dos sinais de comunicação embaixo d'água. A profundidade é de 2 metros e meio, dentro de mais de 200 litros de água salgada, que são permanentemente renovadas com a água do mar. Ficar frente a frente com o tubarão é uma experiência única, já que esses animais fazem parte do imaginário das pessoas por causa de filmes, livros e notícias, relacionados a momentos fascinantes ou até mesmo assustadores. Os 5 tubarões dentro do tanque nadam sossegados, como se não estivessem nem aí com a nossa visita. Dentro do tanque, ainda temos como companhia uma tartaruga verde, rêmoras e pequenos peixes de coral. Espetacular, então. Quem visitar Natal, com certeza, vale a pena sim mergulhar com os tubarões. Um não, 5. O que for para 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 para? O cheiro e a raiz Jornada 100 조� lengostur 40 45 80 85 Osntumer Transcrição e Legendas Pedro Negri